O vídeo que você vai assistir a seguir é um corte feito do bate-papo que a gente teve com o doutor Danilo Ribeiro. Mas antes do vídeo, deixe seu like e já se inscreve no nosso canal. Uma coisa interessante para falar, até um método de restauração foge um pouco do que eu queria deixar também aqui, que é o método adensado, que a gente acabou não falando. O método adensado é um método que é muito parecido com o método no sentido de densidade de plantas, um pouco no sentido de você ter uma semeadura. Só que é a semeadura com mudas, vamos brincar assim. É um plantio onde você vai ter o número de plantas por metro quadrado muito alto. Então imagina um plantio que tem quatro plantas por metro quadrado, cinco plantas por metro quadrado. Isso dá 30 mil, 40 mil plantas por hectare. Imagina um plantio disso, né? É um tapete de feijão no primeiro mês, né? Esse é o método que eu estudei no doutorado. Ele é um método japonês, que é do método Mirawaki, que ele busca entender um pouco dessas transições que o ecossistema precisa. Restaurar o solo, que eu acho que são coisas que a gente que trabalha com a restauração deveria se atender, primeiro, como que está o solo, né? A gente faz algum tipo de análise do solo para fazer restauração? É importante você entender como é que aquele solo está. Restaurar o solo, entender quais são as espécies que acontecem naquela área historicamente. Não só as que acontecem no bioma, mas aquelas que aconteceram também antigamente. Porque às vezes tem alguma espécie que é importante estar naquele local. Fazer esse mapeamento é importante. E diversidade e função. Então eu preciso ter uma área que tenha uma diversidade de espécies para que eu garanta uma diversidade de função de espécies. Que cai naquilo que a gente estava falando. De atributos funcionais que as espécies vão desempenhar naquele ambiente. Esse é o método que talvez ficou faltando aí também. Além da regeneração natural. Um método interessante ali. Que foi o seu doutorado, né? Foi. O seu doutorado. O seu doutorado.